Ela samba com quem ela quer Pega trânsito, pega mulher Carioca faz amor, carioca faz amor 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 Carioca pega todo mundo, carioca feita no, carioca não sente calor Carioca faz amor Carioca beija todo mundo, carioca feita no, carioca não sente calor Carioca faz amor Carioca faz amor Carioca faz amor Carioca faz amor Ela samba com quem ela quer, pega trânsito e pega mulher Carioca faz amor Carioca faz amor Carioca faz amor Carioca faz amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal